Abertura Bem-vindos a Space. O homem que está à frente da Agência Espacial Europeia tem um ambicioso objetivo, construir uma base permanente na Lua. É no Centro Europeu de Astronautas, em Colónia, na Alemanha, que estão a ser dados os primeiros passos nessa direção. Em 1959, os russos conseguiram aterrar uma nave não tripulada na Lua. Dez anos mais tarde, os americanos passearam na sua superfície. Hoje em dia, o plano é ficar. O meu objetivo é construir uma base permanente na Lua. Uma estrutura aberta à participação de diferentes países. Nós conseguimos lá chegar na década de 60. Hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico está muito mais avançado. É claro que podemos voltar a fazê-lo. A ideia é criar um projeto global à semelhança da Estação Espacial Internacional. Teremos americanos, russos, chineses, indianos, japoneses e outros países a uma escala mais pequena. O Centro Europeu de Astronautas, em Colónia, organizou um workshop precisamente sobre como erguer uma espécie de pequena aldeia sobre a superfície lunar. A presença de certos metais, minerais e de água gelada pode representar um contributo valioso. A Lua tem imensos recursos. Encontramos gel nos polos, encontramos áreas que estão quase constantemente expostas ao Sol. São zonas que nos podem fornecer recursos para utilizarmos na construção ou na manutenção da vida dos astronautas na base lunar. Uma estação permanente estaria sujeita a inúmeros riscos. Radiações ultravioleta e eletromagnéticas, impacto de micrometeoritos, temperaturas extremas. Aidan Cowley estuda formas de utilizar o Sol lunar para construir cúpulas protetoras. Nós achamos que é possível usá-lo em impressoras 3D para a edificação. A ideia é colocar um robô na superfície lunar para instalar uma estrutura insuflável e depois construir à sua volta uma cúpula que possa proteger os astronautas no interior. Colocam-se camadas de partículas que vamos compactando e repetimos o processo até obtermos o tipo de estrutura pretendido. Como não é propriamente fácil testar estas ideias na Lua, os investigadores efetuam experiências preliminares em terrenos rochosos como aquele que existe no Parque Volcânico Eiffel, perto de Colónia. Temos uma série de instrumentos para analisar a composição das rochas. Pretendemos comprovar o funcionamento destes instrumentos através do estudo de rochas volcânicas muito idênticas às que se encontram na Lua ou em Marte. Um dos investigadores desempenha o papel de astronauta. É orientado à distância pelo resto da equipa. O objetivo é testar a interação possível entre o astronauta e a base lunar. Outro é avaliar o alcance do espectrómetro na detecção de minerais passivas depois de serem utilizados na construção da estação ou nos sistemas de suporte. Eu faço de astronauta. Pediram-me para recolher amostras. Depois disseram-me para voltar e efetuar as medidas neste pequeno laboratório. Temos uma luz muito boa. Não precisamos de recorrer a alternativas. Foi muito fácil obter um bom sinal. Estamos contentes. O conceito da aldeia lunar representa uma forte afirmação no percurso da ESA, a Agência Espacial Europeia. No entanto, toda a tecnologia para o concretizar pode estar ainda a décadas de distância. Temos de dar início a um novo ciclo de desenvolvimento, começando pelos flutões que nos colocam em órbita e que nos vão permitir aterrar na Lua. Depois, à base em si, temos de desenvolver todo um conjunto de tecnologias. A Rússia está a desenvolver uma sonda com a ESA. A China está a planear uma missão exploratória do Sol lunar. E a cápsula Orion, da NASA, que integra um módulo da Agência Europeia, deverá sobrevoar a Lua antes de 2020. A vantagem é que não precisamos de grandes financiamentos para arrancar com a aldeia lunar. Podemos começar com uma simples missão de aterragem. Há vários países que as estão a programar. Depois, podemos pensar em grandes investimentos para colocar um radiotelescópio na Lua, por exemplo. Há várias possibilidades e vários utilizadores focados no mesmo sítio. Passamos da Lua para Marte. A missão ExoMars arranca em Março rumo ao planeta vermelho para procurar mais indícios de gás metano. Porquê? Veja o Destination Mars. O meu nome é Anne-Karine Vandal, sou o responsável pelo NOMAD, um dos instrumentos que vai partir a bordo da ExoMars. Dentro desta caixa, há três espectrómetros que vão analisar a composição da atmosfera de Marte, sobretudo o metano. O metano é um gás importante na Terra. Está associado a fenómenos biológicos. Ainda não temos elementos suficientes para afirmar se há ou houve vida em Marte. Já houve outros instrumentos, noutras missões a medirem o metano em Marte, o Curiosity, o PFS no Mars Express, ou mesmo observações a partir da Terra. Mas as dúvidas continuam a existir. A ExoMars vai resolver de uma vez por todas a questão da proveniência deste gás através dos instrumentos específicos que criámos. O estresse começou a aumentar no seio da nossa equipa. Há muitos anos que estamos a trabalhar neste instrumento. Estamos à espera dos dados. Estamos à espera que alcança a órbita de Marte. Durante os próximos meses vai haver muito estresse por aqui. No próximo programa acompanhamos o lançamento da ExoMars no Cazaquistão. Até lá.